O que eu ia ter, mas que palavras para expressão O amor que eu tenho pra te dar Pai, tu és muito mais que eu possa ter pra viver É com muito amor Que Ele me ensina a caminhar na vida Quero expressar Todo amor que sinto por você Ó meu Pai Um grande amigo assim Não terei jamais Por você Ó meu Pai Um grande amigo assim Não terei jamais Queria ter Mas que palavras para expressão O amor que eu tenho pra te dar Pai, tu és muito mais que eu possa ter Pra viver É com muito amor Que Ele me ensina a caminhar na vida Quero expressar Quero expressar Todo amor que sinto por você Ó meu Pai Um grande amigo assim Não terei jamais Não terei jamais Por você Ó meu Pai Um grande amigo assim Não terei jamais É com muito amor É com muito amor Que Ele me ensina a caminhar na vida Que Ele me ensina a caminhar na vida Que Ele me ensina a caminhar Um grande amigo assim Não terei jamais Por você, oh meu pai, um grande amigo assim, não terei jamais. Um grande amigo assim, não terei jamais. Um grande amigo assim, não terei jamais.